Galera, hoje a gente vai tá falando um pouco sobre a tier list dentro do anime Last Stand Que inclusivamente me surpreendeu porque ninguém sabia de uma passiva secreta do Aizen E claro, como ficou os elementos aí depois dessa atualização Já que veio tanto personagem bom E inclusive, se você não sabe, o jogo mudou O que que mudou nele? Galera, basicamente, agora todos os modos passaram por uma nova experiência Uma nova fórmula Qual é essa fórmula, Chicão? Basicamente, eles ficam mais fáceis no início E vão ficando cada vez mais difíceis conforme as waves passam, sabe? Então trouxe muito mais facilidade pra quem não fica o dia todo jogando Agora você consegue solar tudo de uma forma muito tranquila Claro que você vai precisar de alguns personagens, passivas e tudo mais Só que galera, tá muito mais fácil Hoje em dia, a gente consegue tá solando Berry Bond, irmão, a gente consegue tá solando Sei lá, qualquer portal, irmão Isso que foi muito bom nessa atualização Mas claro, vamos ficar de olho na tier list Deixa aquele like, se inscreve no canal O link do Discord tá na descrição Bom, você vai olhar a tier list, basicamente Tu vai ver ali, mano, um personagem que tá em todo lugar Sim, o Aizen, irmão Olha que absurdo, o Aizen tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui O cara tá em todos os lugares e você logo pensa Meu Deus, o boneco é muito meta Eu preciso tá pegando ele Realmente, você vai precisar tá pegando ele Eu ainda não peguei Mas ele tem uma passiva secreta, galera Que é muito importante E eu vou falar pra vocês Por que que ele tá meta dentro do Infinity, ok? Essa aqui é uma tier list de Infinity Mode Eu normalmente não utilizo muito disso aqui não, galera Infinity Mode pra mim não é importante, tá? Eu não uso pra nada, basicamente Pra dizer a verdade Então, não sei Vai que vocês querem pegar um leaderboard, né? Supostamente agora deve tá mais fácil Só que aí deve ter mais pro player Conseguindo chegar mais longe, né? Sem sombra de dúvidas E digamos assim, não mudou muita coisa não, tá? Vocês podem tá vendo aqui que o meta é Jill, Aizen, Scanor, Sukuna e o Ishigo O Ishigo entrou aqui, mano, em quinto lugar Eu fiquei até meio que surpreso com isso E a gente tem a Hulk também Que bizarro, né? Mas tudo bem Esses novos personagens que a gente gostou tanto E achou tão surreal Não vão tá entrando na tier list Do Infinity Mode Que bizarro O Aizen vai sumir da tier list dos outros modos Bom, se liga aqui O que que o Aizen tá fazendo, ok? Pressure Essa aqui é a passiva que não mostra lá Os inimigos ficam afetados Ficam lentos em 33% durante 10 segundos Cara, isso aqui é muita coisa, ok? Pode ser importante no futuro, tá? Com o tempo de espera de 5 segundos Pra dar aquela lentidão de novo, ok? Esse status também aumenta o dano bruto recebido em 20% por 8 segundos Irmão, o cara dá lentidão e depois tu ainda ganha damage, tá ligado? Cara, isso aqui é absurdo Que doideira Aplicado uma vez a cada 8 segundos Já dura um pouco mais, né? Então, é mais ou menos, digamos assim Não acumula com slow Essa é uma habilidade, mas um efeito de status Da mesma forma que o freeze, slow ou crippler E aí você achou muito absurdo, né? Caraca, mano, o bonecão Tipo, te dá muito damage Te dá slow e tudo mais Só que calma lá, galera Agora a gente tem que tá falando um pouco sobre Outra questão Porque ali é sobre o Infinity No Infinity você vai ter vários personagens E você vai também ter muito tempo E você quer ir o mais longe possível Pra dar mais damage, ok? Agora vamos focar aqui um pouco em portal Caverna Story Mode Tudo que não tem o evento infinita Ok? Se liga O Ali Game, cara Não tem como tá fugindo do Ishig O personagem é muito apelão Ele com essa passiva... Mano, essa passiva aqui Que ele dá 50% de damage Em todo time Depois da Wave 5 Mano Não tem como É na Wave 5 que o negócio começa a ficar mais apelão ainda E inclusive Ele tem aquele burn Eu não sei exatamente Eu sempre esqueço Porque tem muitos adjetivos, né? Digamos aqui pra isso Muitas qualidades Então vamos dizer que é um burn Que ele dá E cara Pô Ataque híbrido Custa 650 Ele é bom pra tudo Ok? Ainda dá damage pros outros personagens É um absurdo Não tem como Você precisa ter ele como líder E claro, galera Rengoku de cápsula tá muito utilizável Benimaru ainda é um personagem muito apelão Tá assolando tudo da atualização Se você tiver aí Mano, ele com overlord Com avatar Com glitch O boneco sola tudo Ok? Muito bom Tornado também Preço muito acessível É aquilo que você inicia, né? Dentro do jogo Que é muito importante Enfim, galera Muito bom esses 4 personagens aqui Pra o Ali Game Ok? Tô focando assim nos melhores Se eu for falar de todo mundo Ok? De suporte, o pessoal Utiliza bastante Aqui o Gojo, né? Porque ele dá aquela lentidão É um personagem da luz E é muito interessante Vamos dizer assim Ah, claro Vai em busca do farm É muito importante Passiva no farm Muito importante também, tá? Te ajuda bastante Inclusive, cara O meu farm Ele tá de Diamond Ah, Chico Como que você não troca isso? Você tá cheio das técnicas Porque, cara Esse boneco aqui Acho que tem mais de 6 meses Acho que já tem 1 ano Se a gente for olhar Não é possível que não tá perto De lançar um outro farm Cara, eu tô com pena De estar gastando Vou ser sincero Eu tô com pena, galera Não quero gastar E na próxima atração Já poder ter um novo farm Já tá na hora De estar vindo um farm novo, tá? Tá bem na hora Pra dizer a verdade Esse aqui já é muito antigo Já tá até meio injetivo E eu nem me importo Que seja um farm Que dê mais, sei lá 5 a mais de dinheiro Irmão Eu só quero trocar de personagem Beleza? Me dá mais 5 de dinheiro Eu já tô felizão E agora chegou no melhor momento No momento que a gente mais gosta, galera Se liguem só Essa aqui é a checklist dos elementos Aquele Qual é o personagem Com o melhor elemento Pra você derrotar As cavernas aí Pra você derrotar Pra ser mais fácil, né? Ou pra derrotar o portal O story mode Irmão Não tem jeito Poxa vida Não tem jeito Se você olhar aqui A checklist Você tá vendo Quem é a melhor personagem, né? Que tá em todos os lugares Dessa atualização Cara Me dou com a ideia Ela é perfeita Personagem Que ataca Todos os elementos Galera Ela é um personagem universal É um Absurdo Isso aqui Ok? Cara Que personagem impressionante Ah, Chicão Por que que ela tá aí? Tu não viu meu último vídeo, né, irmão? Já vai lá tá assistindo Pelo amor de Deus Porque essa personagem aqui, galera Ela tem a passiva Que ela dá 300% em todos os elementos Dentro do jogo Você não precisa ter Esse elemento light Pra derrotar O dark Ela vai dar esse dano Total Ok? É doideira Essa personagem, tá? Ainda bem que eu peguei ela de avatar E assim São muitos elementos, né? A gente fazer um deck Com tudo É meio difícil Aí depois você vai na outra Cavena Tem que trocar de deck Pá Eu tô com ela no deck Nem preciso Eu pego o inicial ali Um pouco Tá ligado? Aqui, ó O inicial de planta Pra derrotar a água Personagem aqui, ó De fogo Pra tá derrotando Lá A planta É, aqui Temos um inicial De dark Pra derrotar a light Meu farmzinho aqui Aí esse aqui Eu tô pegando Não, esse aqui é o 3, beleza, galera? Aqui eu tô pegando Esse aqui é o 3 É por isso que ele tá aqui Mas tem que cair aqui Pra esquerda Ok? Mas aí eu não sei Que que eu vou estar Colocando aqui não, né? Seria bom um personagem Sei lá Que que eu vou colocar não Da água, né? Tem que ser um personagem Da água aqui Só pra fechar Porque eu não tenho Um light inicial Eu também não tenho Nenhum água inicial, né? Mas é que o 15 Ele serve bastante também Mas enfim Muito roubado, galera E claro Ela só custa aqui, galera 1k Pô, você dá um farmzinho Ali na primeira wave E depois você consegue E ela derrota todo mundo Então sim, bora lá, galera Aqui no do fogo A gente não teve nenhum Personagem de fogo, né? Nessa atualização A não ser o personagem universal Bom, de água aqui também Não teve nada de novo A gente tem um pincer aqui Que tem uma ativa Que destrói todos os bosses E é muito legal ter ele Pra você acabar com o boss Do portal novo, por exemplo Pra você tá indo aí Nas cavernas E derrotar o último boss Com a ativa dele Você pode estar utilizando ele Ele vai estar entrando no meu deck Com certeza Inclusive Preciso liberar Skill 3 nele também Isso aqui faz uma diferença Danada, tá? Esse dano aqui, ó E essa range E bom, pra mim Acho que o melhor Que eu vou estar utilizando É como planta, galera Porque, cara Tornado não é uma personagem Que vai te dar muito dano Sabe? Ela não vai te dar muito dano O certo seria Eu ter o Kioha Inclusive O Kioha tá até agora Como um personagem Forte dentro do jogo É meio bizarro Eu acho bem bizarro Tá na hora de um personagem De alimento e natureza Rápido Urgente É meio absurdo, tá? Sei lá, mano Aparece um 5 de fogo E da natureza nada Mas enfim Agora a gente vai utilizar ela Como planta Darkzão, cara A gente tá com o Aizen aí Ó, o Sukuna já tá indo embora Triste demais O Benimaru ali Dá pra estar utilizando também Muito bom Mas agora a gente tem o Ishigo Benimaru, ó Beijo pra você, Benim Tamo junto Muito obrigado E vocês viram aqui Que o Aizen só aparece aqui, né? No Dark É bom ter ele no teu deck Mas vamos lá Precura universal, né? A gente já tem o Ishigo de Dark E aquilo Que bom Da Luz também Pô, cara Ô, personagens da Luz Também são terríveis, né? Eu tenho o Dio Mas, sei lá O Dio não tem aquele DPS todo não, saca? Então, não curto muito ele não Mas, claro Todavia, entretanto A gente tem aqui A nova personagem Vou utilizar assim Pra ir na caverna da água Vou utilizar ela Pra ir na caverna aqui Dark Vou tá utilizando ela também Né? Utiliza nos dois Que é muito bom E cara, de final De suporte Não tem como tá fugindo, né? Vocês já sabem Final suporte É o Sukuna, cara Pra dar aquela lentidão E ainda tem um damage ali Bem interessante Pra dizer a verdade Eu não sei E também o Dio Utiliza como suporte, né? Porque ele meio que Atordou os personagens Trava ele um pouco Então também é da hora A gente poder tê-lo Lembrando que essa Tia Elis não é minha, tá? A Tia Elis é oficial Assim, dentro do jogo Onde o pessoal Observa basicamente Tudo do jogo Inclusive, vou pegar aqui, ó Uh! Mais re-rolls Caraca, mano Peguei muito personagem, né? Deixa eu ver aqui Se tem a missão Eu sempre esqueço De tá coletando essas missões, cara É um absurdo, tá? A gente tem 123 personagens Mais de 225 É que interessante, cara É, do evento aqui Eu até faço o evento, galera Mas é mais pra pegar isso aqui, ó Ah, mano Eu coleto muito chard Nisso aqui É muito da hora Sério, só fazem esse evento aqui Por causa do chard, tá? É muito da hora Techniques eu nem faço Eu prefiro o chard Porque é mais chato de tá farmando Acho que aqui eu já coletei tudo também Não tem mais nada que eu coletar Ah, claro Tem que pegar aqui as missões Inclusive, também é bem importante Eu acabo esquecendo Opa Missões da semana Acabei com elas Nice Pronto, aqui não tem nada Permanente a gente coleta aqui também Quantos re-rolls? 61 re-rolls, galera E claro Você pegando aqui os personagens meta Que facilita também A você tá completando essas missões, né? Você consegue muito damage Ah, cara, eu tinha que fazer isso aqui No modo Nightmare mesmo, né? Mas, tipo, mó preguiça Isso aqui eu nem rodo, mano Não digo muito, não Bem, agora o meu foco É literalmente fazer isso aqui Inclusive, eu não sei Se as minhas challenges já resetaram Eu vou ter que fazer uma Pra testar, né? Eu nem ganhei mais título Uh, The Salvador Ah, que da hora Ah, mas é do Ishig Não dá nem... Não dá nada Vou ficar com o Content Creator, né? Poucos tem Ah, não Acho que eu tô com todos os personagens necessários aqui, né? Quanto Morio Morio é o quê? Eu acho que isso aqui Nossa, mano Eu gosto quando é de planta Planta que é muito nice Inclusive, galera Essas challenge booster aqui São muito interessantes, tá? Ah, tranquilinho aqui Eu trouxe o Rengoku? Trouxe Inclusive, eu nem preciso do Rengoku, né? Porque só esse nosso personagem aqui Já é apelão Vamos testar? Ah, vou testar Testar Vamos ver se ele tá muito apelão mesmo Ah, ele tá apelão, mano Olha o daninho dele Tirando aqui todo mundo Cara, esse Ishig Tá derrotando todo mundo, sabe? É um absurdo Pra dizer a verdade Doideira Ah, inclusive A gente pode estar colocando aqui A nova personagem também, né? Pra dar ali o damage dela Ah, tem tipo um sangramento Inclusive nosso Ishig Da booster, né? De damage Olha lá Ah, moleque! Oh, o jogo ficou muito mais tranquilo, cara Gostei dessa atualização Gostei pouco não Gostei muito Pra dizer a verdade Ah, espero que a challenge tenha resetado Tão bom Mano, né? Assim, um Moriwa Tão fácil Inclusive até a nossa personagem Tá dando damage, né? Olha lá Deixa passar nada, irmão 4 milhões de damage Ainda tem Sei lá O que que é isso aqui, mano? Não sei se é sangramento Nem sei, cara A gente tinha que vir com um nome aqui A gente passa em cima assim Podia ter um nome São uns 3 negócios que tem sangue assim Eu fico perdido Legal que eu tive muita sorte Pra estar coletando ela com o Avatar, cara Na verdade essa atualização Me trouxe muita sorte Ah, tá sem um booster ainda No resetor Deixi